Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? E galera, que episódio emocionante foi esse do Anime São Arte Online? Sério, eu me vi representado nesse episódio pelo discurso que aquela Ferreira fez no finalzinho ali do anime. Mas antes, deixa eu pedir uma coisa a vocês, deixa o like, se inscreve no canal, a sua inscrição é muito importante e vai fortalecer bastante aqui o meu trabalho. Vídeos novos quase todos os dias, eu tenho um trago aqui pra vocês, vou deixar aí na descrição do vídeo minhas redes sociais, meu Facebook e meu Instagram, então me segue lá, tá certo? Lembrando que no dia 12 de janeiro eu vou estar fazendo um sorteio desses dois mangás aqui, um do Som Arte Online e o outro do Naruto. Então se você quer participar desse sorteio, você só precisa estar fazendo três coisinhas, se inscrevendo aqui no canal, me seguindo lá no meu Instagram, indo no vídeo do sorteio que eu postei, se não me engano, terça-feira e colocar assim, hashtag eu quero ganhar ou deixar um comentário do seu gosto naquele vídeo, pra você poder estar participando do sorteio, tá certo? E é muito importante que vocês deixem o seu comentário, porque é através do seu comentário que eu vou estar sorteando e você vai poder estar participando desse sorteio, tá certo galera? Então, sem mais enrolação, bora pra esse vídeo. E o episódio já começa com um tio, né? Lembrando de uma conversa que ele teve com a Pontifássia, né? E nessa conversa, nessa lembrança, a Pontifássia até parece uma pessoa bem interessante, né? Bem diferente daquela louca maníaca que a gente conheceu no começo dessa temporada, né? Depois mostra o Kiritão sendo alimentado ali pelo aprendiz dele, né? E a Alice acaba falando uma coisa bem bacana, bem engraçada, né? Diz que dormir com quatro meninas no mesmo quarto fez bem pra ele, né? E você vê a cara da Sunna de ciúme, dá aquele sorrisinho assim, ah, desgraçada, maldito, só eu posso dormir com o Kiritão. Ela dá aquele sorrisinho meio de ciúme. E eles ouvem um estrondo ali e eles correm pra fora pra ver o que que era. E eles veem que os fugilistas e os magos ali do território negro estão tentando atravessar aquele abismo com cordas, né? Aí o tio fala que a oportunidade deles, quer dizer, enquanto eles estão ali indefesos, tentando atravessar aquele abismo, eles poderiam cortar aquelas cordas e fazer os inimigos caírem, né? Os inimigos que estão pendurados ali caírem naquele buraco. E ali você até fica meio espantado, mas se a gente for pra parar e pensar, galera, é guerra, aquilo ali é guerra. Então, no meio de uma guerra vale tudo, não importa se você vai ser covarde ou não. É guerra, vale tudo. E você pode ver a preocupação naquele fugilista, que é o líder da guilda dos fugilistas, né? Porque ele sabia que aquilo ali era muito errado, era muito perigoso. Fazer os fugilistas, fazer, né? A tribo dele, a guilda dele, atravessar aquilo ali com cordas. Porque os inimigos poderiam chegar rapidamente, e eles vão chegar, é claro, né? E cortarem aquelas cordas e perderem muitos homens. E ele lembra ali um pouquinho da conversa que o Vecta teve com ele, que meio que o Vecta obrigou ele a obrigar os membros da guilda dele a atravessar aquela corda daquele jeito. Então o tio, a Suna, a Alice e os outros cavaleiros da íntegra chegam, né? E começam a cortar aquelas cordas. E na hora, o líder dos fugilistas ali, ele fica meio desesperado, pedindo perdão aos amigos dele, porque praticamente ele levou os amigos da guilda dele pra morte. E a gente vê que o olho dele ali meio que tá quase explodindo. Vê o olho dele ficando vermelho. Quer dizer, como se ele estivesse indo contra os pensamentos dele, indo contra ali os desejos do Vecta, né? E, mano, eu acho que se esse moleque meio que explodiu o olho ali e começar a pensar, né? Por conta própria, eu tenho certeza que o Vecta vai comer ele. Quer dizer, melhor, comer a alma dele, né? Porque a gente vê claramente ali o que tá acontecendo com ele, o que aconteceu com a Alice e aconteceu com o Eújo. Eles foram contra a igreja, então o olho deles explodiram, né? Então, se ele for contra o Vecta, contra os desejos do território negro, com certeza o olho dele vai explodir. Já tava dando indício disso ali, quando o olho dele começou a ficar vermelho. Então mostra ali os capancas do Vecta, né? Que tão ali do lado de fora, meio que controlando o jogo também. Eles acabam sincronizando o tempo do jogo com o tempo da vida real. E começa a liberar contas, meio que um teste beta, pras pessoas do lado de fora entrarem, mas entrarem do lado do território negro. Pra quê? Pra que o exército do território negro aumente mais ainda, pra que eles possam derrotar o exército, o território humano. E a Yui, né? A filhinha do Kirito e da Asuna, acaba percebendo esse plano deles. E ver que a Asuna e o Kirito tá em perigo, né? Porque, pô, vai entrar muito mais jogador. O território negro já era grande. Já tinha um exército muito maior. E iria entrar mais jogadores. Então acaba ligando pra Sino e pra irmã do Kirito, né? Pedindo pra elas irem ali, numa filial ali da Rearte, né? Acho que é assim que o nome da empresa é arte. Pra poder falar o que tava acontecendo. Porque eles não tinham percebido que o tempo do jogo e da vida real tinha sincronizado. Isso aí eu ia acabar reunindo os outros amigos de Kirito, né? A Ferreira, o Klein, aquele barman. Aquela pequenininha ali também. E acaba explicando toda a situação, né? Que foram liberadas contas, né? Meio que um jogo beta. Meio fingindo ser um jogo beta. Pra as pessoas logarem dos Estados Unidos. Logarem, né? Nas contas do território negro, né? Até pra aumentar, né? O poderio militar do território negro. E o Klein tem uma brilhante ideia, né? De fazer o mesmo. De fazer os jogadores ali do Japão entrarem, logarem com suas contas nesse jogo. Até porque as contas deles são mais poderosas do que as contas que foram liberadas ali do território negro. E eles poderem entrar, né? Só que, pô, é quase três da manhã. E lá nos Estados Unidos, se não me engano, era meio-dia. No outro horário ali era uma e pouca da tarde. Três e pouca da tarde. Então teria muito mais gente. Então mostra ali, né? A Ferreira falando, explicando toda a situação pra todo mundo ali daquele jogo. Eles reúnem todo mundo ali e ela começa a explicar e pedir a ajuda deles. Só que a galera começa a questionar, né? O porquê, né? É deles ter que ajudar e tal. E ela acaba falando dos riscos, né? Se eles botarem, converterem a conta deles pra aquele mundo ali. Que não é só um jogo, mas podemos dizer que é um mundo paralelo, né? Porque a galera ali não são um NPC, eles têm alma, como eles têm alma, sentimento, como os seres humanos, né? Seria um grande risco. Porque não ia ter o botão pra eles poderem sair do jogo. O único jeito de sair do jogo era morrendo, né? Eles teriam que morrer pra poder sair do jogo. Mas eles iam perder tudo daquela conta. Quer dizer, tudo que eles investiram, todo o tempo de trabalho, todo o dinheiro que eles colocaram na conta, pra poder comprar itens novos e tal, iriam ser perdidos, já que eles iriam morrer ali dentro do jogo. E eles iriam sentir dor se eles tomassem algum tipo de dano. Então a galera ficou maluca ali. Poxa, é um absurdo. Quem que não vai fazer isso? Porque vocês são tudo ali. É do jogo, do som arte online, daquele jogo onde vocês ficaram presos. E vocês meio que menosprezam a gente. E tipo, ela ficou ali sem saber o que fazer. Porque as palavras dela, como ela disse, não tinha atingido eles da maneira certa. E no meio dessa treta toda aí, da galera reclamando e tal, aparece essa silhueta aí de alguém chegando. Que eu tenho quase certeza que é aquele cara, meio que aquele vilão ali, do último filme do som arte online, onde liga a segunda temporada com essa terceira temporada. Eu não lembro o nome muito bem do filme não, mas eu tenho quase certeza que é ele. Ele aparece nessa silhueta aí, mas eu tenho quase sim a certeza que é ele. Nisso a Ferreira começa ali a chorar, né? E a expor todos os verdadeiros sentimentos dela sobre o jogo, sobre jogos online e tal. E sério, mano, aquilo ali me emocionou. Mas me emocionou muito. Eu fiquei arrepiado com o discurso dela. Ela acaba falando ali, né? Que realmente o pessoal ali do som arte online, e não só a galera que ficou presa dentro do som arte online, é vista de um jeito diferente pela sociedade. Porque eles meio que vivem num mundo de fantasia, num mundo de jogos. Então meio que eles são um pouco discriminados. Mas aquilo ali é a realidade dela, é a realidade deles. Aquele jogo, aquele modo de vida, é a realidade deles. E mano, eu nunca fui tão representado como eu fui nesse episódio por essa Ferreira. Porque vamos parar pra pensar, vamos trazer aqui pro mundo dos otakus, pra gente que gosta de assistir anime. Mano, pra gente isso é nossa realidade, a gente assistir anime, a gente curtir anime. A gente ver, a gente querer, é ter mangá, ter o execution figure. Querer que aquilo ali fosse verdade. Essa é a nossa realidade. Pra gente também, pra vocês também, e pra mim, né? Porque eu também jogo jogos online. Aquilo ali é a nossa realidade. Esse é o nosso modo de vida. Muitas pessoas vêem isso como loucura. Ah, vocês estão errados. Vocês são doidos. É pra fazer cosplay. Vocês são doidos porque ficar só viciado no computador. Só ficar vendo anime, vendo desenho. Isso não existe. Mas pra nós, essa é a nossa realidade. Mano, sério, eu fui muito representado. Eu não sei vocês, mas eu fui muito representado pelo que essa Ferreira falou. E sério, eu fiquei arrepiado. Sério, meus cabelos inteiros do corpo ficaram arrepiados. Os cabelos do meu sovaco se arrepiaram com o discurso que ela fez. Meus olhos se encheram, assim, sério, galera. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu não chorei, mas meus olhos ficaram cheios de lágrimas. Será que ela ficaram inchados? É pelo discurso que ela fez ali. E provavelmente ela conseguiu convencer todo mundo. Isso a gente vai ter que esperar até o próximo episódio pra ver, né? Mas tenho quase certeza que depois desse discurso emocionante, a galera vai sim ajudar eles ali. Então mostra o pessoal lá no território negro, né? E começa a chegar ali as contas do território negro da galera ali dos Estados Unidos. Que acham que estão jogando um jogo beta. Que acham que estão jogando ali um beta desse novo jogo, mano. Ninguém fala pra vocês. O bagulho agora vai ficar doido nesse próximo episódio. Então o vídeo é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, não se esqueça de deixar o like. Se inscreva no canal. Vocês vão ajudar bastante aqui o meu trabalho. Lembrando que no dia 12 vai ter o sorteio. Então deixa o comentário naquele vídeo. Eu vou ficando por aqui. Valeu! Foi!